Bom dia a todos, e o que é que eu faço aqui neste, não é centro comercial, pertence à cidade de Dortmund. Eu como criador e fundador da União Con, como vocês podem ver aí no projeto, eu vou começar também a falar agora em português para vocês perceberem, estou inserido num fórum de 50 pessoas que foram escolhidas casualmente, para mim não há casualidades na minha vida, é Deus que quer que eu aqui esteja, e então aqui estou, fomos 50 escolhidos de 620 mil mais ou menos, que a cidade tem aqui em Dortmund, e eu sou um deles que foi escolhido para isso. Estamos a querer colaborar com a cidade, a dar as nossas ideias, a participar no que realmente nos pedem, como cidadão desta cidade, e então o que é que vai acontecer, eu vou aproveitar não é, e fazer o networking da União Con, em breve terão mais notícias, não te esqueças se não me conheces, não sabes o que é que eu faço, aqui em baixo tem um botão de certeza podes me seguir e ficas a saber mais sobre o projeto unioncoin.eu